Música 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 Eu não posso ir na mão na escola Porque é de margem Música 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 Não pode Não. Pega no pescoço dele Pega a bola Olha ele quer dar para você Olha, tem um olho grande. Olha, os lobos têm um olho grande. Foguete. Oh, nuvem. Nuvem, pai. Tem nuvem. Agora eles tiram a bola da boca. Agora pode pegar. Ah, mas eles também estão no banho de chuva. Ela gosta de chuva. É, mas ela tem que comer de trovão de cavalo. Tem medo de trovão? Tem medo? Você também tem medo de trovão. Também tem medo? Tem medo de trovão. Vai, vai, vai. Tá bem longe. Mas ficou com o meu braço. Eu saí de perto dele. Chegou de perto. Ele vai morrer? Mas ele soltou. Ele pegou. A barra é uma pergola. Eu saí de perto. Será que ele se derrubou? Bem longe. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá, tchau, tchau. É, não é isso? Agora ele não pega, né? Ele não faz, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL